Eu vou hoje mostrar pra vocês como ficou essa colcha de crochê na cama depois de pronta. Vejam como ficou linda. Também vou falar um pouquinho sobre os detalhes desta colcha. Nós temos no nosso canal a videoaula ensinando a fazer um dos quadros. Eu vou deixar os links todos na descrição do vídeo. O quadro, eu vou mostrar aqui, ó, onde fica. Aqui, por exemplo, é um quadro. Vem até aqui, aqui, aqui e fecha aqui. Então, na videoaula, nós temos a primeira parte ensinando a fazer essa flor do centro. A segunda parte ensinando a fazer as folhas. E a terceira parte ensinando a finalizar o quadro, certo? A colcha também tem as almofadas. A gente já fez um vídeo falando um pouquinho sobre essa capa da almofada. Eu vou deixar o vídeo também na descrição, o link do vídeo na descrição. Vocês podem ver mais os detalhes, que hoje nós vamos falar mais sobre a colcha. Vejam como tá linda. Bom, essa colcha, ela tem 20 quadros iguais. Iguais a esses que eu mostrei. São 20 quadros. 4 aqui, 1, 2, 3, 4 e 5 no comprimento. 1, 2, 3, 4 e 5 que tá embaixo da almofada. 1, 2, 3, 4 e 5 no comprimento. Certo? Certo? São 20 quadros. Ela é uma cama tamanho queen. Então, pra uma cama de casal, talvez leve um pouco menos, né? Se você for fazer o barrado, talvez menor, pra dar o tamanho correto. Deixa eu mostrar em outro ângulo. Mais um detalhe da colcha que eu queria mostrar pra vocês, é o acabamento aqui, nessa parte atrás da cabeceira da cama. A gente aqui, ó, fez uma barrinha um pouquinho maior, estão vendo? Que é justamente pra poder colocar ela aqui pra trás, pra dobrar. E aqui começa o barrado, ó. Vou mostrar agora um detalhe aqui do barrado pra vocês. A barra que vai ao redor... A barra que vai aqui ao redor, vocês podem escolher qualquer tipo de barra. Às vezes, até uma barra que seja de uma toalha de mesa, ela fica bonita. Mas aqui nós fizemos essa parte aqui só com ponto vazado. Aqui o ponto pipoca ao redor. E uma espécie de pingente. Que ele é a mesma flor... Ó, deixa eu botar ele aqui do lado. Pra ver se fica fácil de ver. Ele é a mesma flor... Que foi usada no quadro da colcha, só que aqui nós temos duas partes. E essa aqui da colcha são três, ó. Uma, duas e três. Aqui do pingente da barra, nós colocamos duas partes. E a folha que tá pendurada depois da flor... Ela é a mesma folha usada aqui, ó. No quadro. Então, pela videoaula, vocês já conseguem fazer essa partezinha aqui. A flor e a folha. Ó como ficou bonito. A parte de cima da colcha, que é a parte de crochê, e a parte de baixo, elas não são costuradas, ó. Elas são soltas. Isso facilita na lavagem e também a gente pode variar. Eu posso, por exemplo, essa aqui é um tom mais alaranjado. Eu posso, por exemplo, ter mais de um tom, ter uma outra, assim, que seja um tom de azul, um tom de verde, ou uma cor mais neutra, um bege, um marrom. E fazer as almofadas também em outro tom, que aí eu já consigo fazer uma variação. Consigo variar a colcha. Por exemplo, imaginem essa colcha com o fundo bege. Já seria totalmente diferente. Vão parecer que são duas colchas. Na verdade, são só uma que ficou dobrada. Deixa eu arrumar. Pronto. Aqui. Tá certo, pessoal? Vou mostrar mais um pouquinho aqui, antes de finalizar. Eu espero que vocês tenham gostado da colcha. A gente recebe muita mensagem a respeito dessa colcha até hoje. Já tem anos que ela foi feita. E ela realmente é linda. Tchau, tchau. Olhem os links na descrição do vídeo, que vocês vão gostar.